Vejo um cara lá que dá pra descontrolador Mano, é melhor que o mercadinho lá fechado E aí, tamo indo pra Mineoro Hoje a gente já vê que tem uns combos, aliás, que você compra E já ganha dinheiro Vai de ônibus Vai de ônibus Que brulé Moleque é mó de escola Mó escola velha Moleque cola nas antigas Moleque cola nas escolas velhas É o jogo do Corinthians Rocket Power ranking entertainment Olha o cachorro Vamos esperar eles, hein F*** você no arco 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 Mano, você é um filho da puta Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá Vai mano Para de falar palavrão Tem uma borracha aqui mano Lógico que ele jogou Guarda aí É do Bob Esponja tio É do Bob Esponja E olha o carinho dele É cheiro Rodrigo usa camiseta Mas é um pôzer Seu c*** Seu c*** Você usa a camisa daquela camerinha gay Você nem escuta aquela merda A maior lixo, aquela caralha Não adianta falar nada Forçou, forçou É, 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 é É, é, é É, é, é É a bolsa caralha É a bolsa caralha É, é É, é É, é É, é Eu abri tudo Tá, abre uma então A de brigadeiro deixa pra cima Fiquei tirando já esse bagulho Eu vou tomar meu gatorade Eu vou tomar meu gatorade E já era Uma bolachinha Mano, alguém tem patrocínio daquele posto de gasolina que era alto, tá ligado? É O maluco pôs 10 contos de gasolina e ganhou a camiseta, ó O maluco é uma promoção Não, não é, mas esse aqui tá Peraí, Jalan Duloso, tá ligado? Meu, dá uma dessa aí O alemão duloso Tem um cocô, ó Mococô É, ontem um moço O moço deu pra gente O moço, né? O moço, né? Como você sabe Como você sabe Moço niga, mano Moço niga, nero, bref, no tropa, no bro Pega aí, meu skate Os caras, os caras, os caras, é mó velho no shape Os caras, é mó velho no shape, olha aí Móis caras esse... Tem uma porta de vidro lá, tá ligado? Eu levo aqui Tá ali dentro, tudo ali dentro Tudo nas sacolas Tem a água também Tem coisa, ó, fica de boa aí que amanhã Tem um ferro É proibido fumar Chiqueta de moleque Você matou um inseto D Olho a porque afo Quality Dois Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí...